E aí queridos, mais uma partidinha de Rainbow Six que tem mais palaçada do que o Rainbow Six Ó galera, tudo bem? Essa câmera aqui é uma boa ideia Hoje nós vamos pegar eles hein Provavelmente não é uma boa ideia, mas eu vou arriscar mesmo assim Nossa, que câmera merda Olha a minha, olha a minha, vê se eu não podia trabalhar no Big Brother Ah, essa ficou top Pega o corredor, pega a janelinha, pega a escada, pega em cima e pega no meu pau E é inquebrável, mano Ah, e ela veio através de smoke, puta, essa câmera é muito sensacional Pode, a gente não ficou ninguém na B Se os caras fizerem aquele esqueminha da fumaça, a gente tá... Tem... Tem trap em todos os bagulhos Tem aí, tem aí no teu esquerdo Peguei dois já Opa, tem aqui comigo Peguei três Eita, tá aqui, filho Vamos virar pro player nós dois agora então, mano Vamos realizar um sonho duplo Vamos Tá rolando, tá rolando Tá louco Ah, foi TK, mano? Ah, Bench, pelo amor de Deus, mano Deu malíssimo, deu o Bench Emocionadíssimo Caralho, cara, tinha morrido fazia uns dois segundos já, velho Esquerda 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 Caralho, Patifinho Podia ser um 5K, hein, mano Foi quase mesmo, hein, mano Se não fosse o maluco... Ah, não, foi você que atrapalhou E eu matei o cara Pra salvar o Bench E o Bench foi lá e me matou, velho Mano, esse meu 5K da volta Ele não tá vindo nem a pau, velho É, tem que ir na ranker pra pegar, né, mano Na casual é difícil mesmo Ah, é verdade Na ranker a gente pega fácil Olha os caras que não cansam Não tá bom o raid Todo vídeo Todo vídeo os caras tem que arrumar um motivo pra tomar dislike Eu não entendo isso Sabe o que, Blackbeard? Eu gosto do Blackbeard pra treinar a mira, mano Porque ele tem que ser balinha Só de balinha em balinha, né Tá bom Eu gosto do Blackbeard só pra ver você jogando com ele, mano Não acerta um tiro com essa ponta Beleza Beleza, eu ainda achei a bomba Begei o pulso e achei a bomba Tá valendo Tá valendo Eu ia ser mó top outfit fazer o beatbox, né, mano Nossa, ia ficar o dia inteiro Eu ia ficar o dia inteiro, mano Eu não ia ter mais ser amigo Você era só ficar fazendo beatbox Eu ia ficar fazendo beatbox o dia inteiro Todo mundo sair correndo de perto de mim Esse spot é aquele que tem aquela gelelinha lateral ali, né, mano? Dá pra eu pentelhar bastante de tocar ele É, a oficina Só cuidado que vem aqueles caras trahardando no teto aí, hein? Faz buraco no teto, fica olhando aí Em cima de você Então, vai que a pegada aqui que eu tenho é o... Eu tenho o celular e a smoke Então eu vou tocar primeiro o celular Pera aí, ó Fica ouvido atento Pera aí que eu vou... Eu vou dar uma dronaldinha Eu smokei um Aí, ô... Ô Patife, essa bomba aí tá fechada, mano Bota aí no cantinho Pode ir, pode ir, pode entrar, Patife Tá fechada a parede Tô bem Tô iniciando Dá cover, dá cover por cima da janela Tá, eu tô olhando o corredor, tô olhando o corredor Todo mundo cego, todo mundo cego Tem ninguém Tá vindo um cara agora Vai aparecer na porta, 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 porta Só atirar na porta que você mata Agachou, entrou, foi pra direita Ah, fez... Já cobrimos o bomb O maluco tá ali do lado, a Twitch Eu pensei que era você que tinha entrado, que era a Twitch Não, eu tava no drone Vou trocar o celular do cara Ah, nem deu tempo Nossa, caralho, isso foi muito Special Ops Caralho, os caras são todos diamantes, hein, mano Ih, que balinha Não, essa a gente mandou bem, velho Pode ganhar defendendo ainda Acho que a mira vai funcionar Mira Eita porra Mas ele não é o Patife, viu Você não sabe ler, olha o nick dele Cara, o mais engraçado é que eu mudei o nome pro não sou o Patife E no mesmo dia, eu não tinha feito vídeo ainda Aí os caras já estavam me chamando de Patife, velho Porra, eu coloquei que não sou o Patife, caralho Os caras sabem desvendar Enigma, né, mano Já tem os caras do Dora e da Muzica que são bulas Nossa, todo mundo atirou no mesmo lugar aqui Quem deu a cao que você tá falando foi pra pular, mano, porque tava fechada a ligação Ih, eu quero se vangloriar porque deu a caoa aí, Patife Ah, fui eu Ô, louco, ô, louco Os malucos nem fizeram o trabalho de abrir o bombe Para, que é com duas carboas Para aqui Não vai roubar meu caleiro, não Eu já mandei ali, ó, God Voldemort Agora o maluco vai ficar coma Bomba localizada pelos inimigos Calma da merda Ai, eu não fechei o outro lado Puta, que vacilo Vou morrer logo É bom quando fecha o outro lado Nossa, eu dei muito mole essa aqui, sério Eu tô muito chateado comigo mesmo Eu coloquei o espelho, o segundo espelho horroroso E não fechou o outro lado Oto Caralho, quem que tá de... Essa porra de colocar os hologramas Colocou os hologramas? Bebou demais, velho É, eu gostei também Até eu quase, quase Quase atirei no holograma Caralho, veio até um buraquinho ali Para ficar só a cabeça do holograma para fora Tem dois aqui na porta aqui comigo Full pro place, velho Fodei muito mole, velho, coloquei muito mal, ó Ai, 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 ai Tem aqui na porta Tem dois aqui na porta comigo Porra, mas peraí, tem dois em duas portas Ah, mano, minha janela atrás Nossa, caralho O maluco me travou e morreu Fodeu Tô péssimo hoje, Jesus Que? Ah, o cara destruiu uma C4 no ar, nem fodendo Tem um cara de rapel ali, hein Não sai na porta não Pegar twist, tem lá Entrou em computadores, entrou em computadores, entrou em computadores, hein Tem aqui na B também Entrou Entrou, entrou, entrou Pô, o cara tá dando pouco já Ah, entrou Meu deus. Ah, eu trolei. Caralho, aí foi foda. Foi muito rápido, velho. Ah, Smog, foi muito rápido, mano. Pior que eu vi o cara atrás dele entrando, porque eu fiquei cego. Eu devia ter circulado a hora que eu matei a frente. Eu fui pra B, mano. Marcou um cara no holograma da B, eu corri pra lá, achei. Ah, e eu dei money também. Não. Não sei se é incisivo ou KF. Ah, vai ser ela mesmo, mano. Só vamos. Ninguém mais tá usando ela, né, mano? Tá horrível. O record da arma dela tá nojentíssimo. Se eles arrumassem o record da arma dela, eu voltava ao jogar dela. Eu gosto muito daquele personagem. Nossa Senhora. Não, não vale a pena. Mas é que talvez... Não, não vale a pena. Porque ela era rápida e ela tinha o suporte... Aquele pique, sabe? Que não é o vertical, só que não é horizontal também. É diagonal, acho que fala. E era muito bom, mano. Você circulava e botava a mira... Em dois segundos. Precisamos encontrar a bomba. Ela não acha isso? Não. Fique alerta. Seu drone localizou uma bomba. O Pati, você tá gravando, mano? Tô nada. Coxa vida, tem chance de ficar famoso. Falta minha... uma kill. Já é famoso. Falta minha... Tem uma... Velha.. No drones! Tem um cara de dano maior ataque. Galera, os malucos voltaram nervoso nesse round aqui, eu tomo no cu, mano. Boa, Valdemar de caralho. Tentar aqui a câmera dele. A Frost está em cima também. Mentira, 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 mentira. Acabei de dar um bocão de Blackbird no cara e ele não morreu, velho. Era só a pontinha da cabeça dele, eu me dei certinho no cucuruto. É, hackei as câmeras. Eu estou em cima do Bomb aqui, só que eu não tenho como quebrar. Faixa está aqui onde eu pinguei. Eu desativei ping no meu jogo, não sei voltar. Mano, olha aí, se eu perguntei para o Bandit quando ele ficou dividido, ele falou 59. Foi na ponta do cucuruto dele, velho. Filho da puta esse Operating Health, top. Operating Health funciona muito bem. Rodrigo, você consegue vir aqui e estourar um alçapão, mano? Ou está dentro? Calma aí que eu estou no x1 com o Bandit aqui ainda. Tem que dar dois Hs nele para matar. Onde tu está? Está em cima? Estou em cima. Em cima do Bomb, mano. Espera aí que estou indo aí. Circula bem, vem por fora que tem uma mina por cima. Tem uma, tem uma, acho que é uma Frosch por cima, sei lá. Não tem mais. É, eu peguei meu Bench também. Você vem aqui então? Estou indo. Pegou a Frosch? Já. Ah, só tem mais um. Vamos embora. Ah, me pegou. Está onde? Embaixo? Agora eu estou embaixo para que eu fui entrar na janela. É um pulso só na ferramenta. Estou direita aí, estou direita. Olha aí que eu estou aí. Aqui? Aí dentro. Vem, fizeram. Ele não tem saída aí não. Beleza. Eu também não, pelo jeito. Nossa, está com 15 minutos. Ah, os caras vão entregar, velho. Aliadas. Vai fazer morte. Brilha, meu querido. Estou de jeito. Estou de jeito. Estou de jeito. Direita, direita. Onde está o outro? Do lado do bombe. Brilha, brilha. Aí dentro. Aí mesmo, aí mesmo. Ele não tem como sair daí. Ele não tem drone? Ah, ele não tem mais Twitch. Dá para levar a silha da puta. Ah, ele não fez isso. Ah, eu ouvi ele puxando o bagulho. Foi mal. Abraçou. Ele foi dar um abraço no cara, mano. Acho que ele devia estar guardando, na verdade. Emocionetes. Emocionetes hard. Só levamos um clutch aí do diamante 3, 5.7 de hate, mano. Ah, que tristeza. Bom, atacando de novo para compensar essa cagada, né? Caralho, mas que aflição de não poder quebrar os bagulhos, mano. O diamante 3. Ah, que merda. Não sei onde para jogar, mas... Nem fudendo eles tiraram a granada. Do que? Da IK. O que que ela tem agora? Acho que eu vi carga e claimer. Depois da gente aclama da Ubisoft, vocês falam que a gente é chato. Tem que tirar a granada da porra da IK. Ninguém pega a IK. Você acha que você sabe o que é melhor para o jogo, Pati? Você estragou o jogo, mano. A Ubisoft que sabe o que é melhor. Verdade, né? O que que eu vou falar do jogo? Do cara que estragou a porra do jogo. Ele estragou o jogo. Ele é esse que arruma. Ele localizou uma bomba. A Ubisoft está só reparando nossos erros. Coitado, ele tem que trabalhar com damage control das coisas que a gente faz na porra do jogo. É, mano. Ficava dando caca com a porra da granada da IK. Nunca dei, mano. A minha IK nunca saiu. Estava matando refém. Em campeonato. Incessão em 5 segundos. Tu lembra o dia, Sérgio? O que a granada não ficou bem? Fui eu? Não lembro, não. Na casinha, porra. Ah, lembro sim. Caralho, o bichinho abraçou a granada, coitado. Peraí, eu vou trocar o celular para eles ficarem desesperados e vou esmolcar. Não tem buraco em cima. Não tem ninguém para estourar aqui. Peguei o dock, estou dentro. Você deve recuperar o desativador. Nem fudendo. Tem que plantar. O banheiro está vazio e todo reforçado, mano. Vai para o banheiro. O desativador foi protegido novamente. O banheiro é A. O banheiro é A. Vou dar um toque para eles. A planta, a planta. Ah, mano. Protejam-o a todo custo. Que Deus. Ela passou, ela passou. Ah, sério que sobrou só eu? Block 2, né? X2, X2. Vai pular. Defende lá, mano. Boa. Boa time, caralho. Nossa, que bala cagada. Uh, que partida tensa. Ai, mano. O carnal olhou para trás, velho. O maluco marcado no mapa. Que susto, mano. É nóis e tchau.